Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo no meu canal sobre finanças e investimentos para você. Antes de começar o vídeo de hoje, quero lembrar a você de se inscrever no meu canal e também marcar um sininho que tem aqui abaixo para receber as notificações para cada novo vídeo que eu publicar, beleza? Isso é uma forma de você me dizer que gosta dos conteúdos e com isso eu sempre continuarei dividindo as minhas experiências reais no mercado financeiro publicando novos vídeos para você por aqui. Isso é muito importante para mim e para o meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre algumas dúvidas comuns dos investidores relacionadas a juros compostos. A primeira coisa que você que tem dificuldade nesse entendimento precisa compreender é que o que caracteriza os juros compostos é a incorporação dos juros ao valor inicial de um investimento. Então funciona assim, se você tem R$100 mil num dia e seu investimento rende 0,10% nesse dia, então no dia seguinte o seu capital atualizado será de R$100 mil e R$100 mil. No outro dia, a rentabilidade mais 0,10% não vai ocorrer sobre o valor de R$100 mil que foi o inicial. Ele vai, sim, sobre o valor de R$100 mil e R$100 mil que era o novo valor atualizado. Então o valor será atualizado para R$100 mil e R$200,10 centavos. Então repare que esse R$10 centavos foi fruto justamente da rentabilidade dos juros sobre os juros que definiram o capital atualizado no dia anterior. Portanto, a incidência disso a longo prazo vai gerando uma rentabilidade que progride cada vez mais rápido. Então esse é o conceito importante por aqui. O que você precisa saber é juros compostos rendem sobre o saldo atualizado do dia anterior e não sobre o valor inicialmente aplicado. Às vezes eu vejo gente fazendo uma confusão com o seguinte se eu investir novamente no mesmo investimento, eu terei o efeito dos juros compostos? E se eu investir em outro eu não terei? Isso é bobagem, isso é um erro primário. Se você aplicou R$100 mil um tempo atrás e hoje esse R$100 mil virou R$110 mil e agora você vai aplicar mais R$100 mil, então o seu saldo atualizado hoje será R$210 mil. Sendo o R$100 mil que você aplicou primeiro e que já virou, já foi atualizado para R$110 mil e o R$100 mil que você aplicou agora. Então a rentabilidade a partir de agora vai passar a incidir sobre R$210 mil. E daí ela vai atualizando diariamente. E continuando a rentabilização de juros sobre os juros. Então não importa se o R$100 mil da nova aplicação é o mesmo ou não é o mesmo porque a rentabilidade vai passar a ser sobre R$210 mil. Sendo que uma parte rendendo na aplicação primeira, que é sobre R$110 mil, que é o saldo que já foi atualizado e a outra parte sobre o R$100 mil que foi o valor que você colocou agora. Então não tem essa de que se eu compro títulos diferentes não tem efeito de juros compostos. Isso não tem nada a ver, isso não existe, tá? Então todos os investimentos do mercado financeiro possuem juros compostos e apenas aqueles que pagam cupons periódicos, nessa parte do cupom, aí sim diminui o efeito dos juros compostos porque o saldo atualizado diminui. Então toda vez que o cupom é pago, aquilo sai do valor de atualização, de referência para atualização no dia seguinte. Também não tem juros compostos se você vai lá todo mês e tira do seu investimento a rentabilidade porque aí você está retirando o efeito dos juros compostos de render sobre o saldo atualizado que inclui os juros que rendeu até ali. Então o que interessa é, em investimentos você tem o seu saldo atualizado diariamente e no dia seguinte ele rende sobre o saldo atualizado, ponto final. Somando tudo ou separado, tanto faz, isso aí não importa. Outra dúvida que ocorre é o seguinte, se o investimento rende 13% ao ano, por exemplo, então como fica a questão dos juros compostos? Então ele não rende juros compostos? Claro que rende. Quando você expressa uma rentabilidade mensal ou trimestral ou anual, ela é rentabilidade de todo o período. Porém, dentro desse período, ele foi rendendo em juros compostos. Vou fazer um exemplo aqui para você entender melhor. Vamos supor que existe um investimento que você tenha um rendimento de 1% ao mês, perfeito? Em juros compostos, 1% ao mês não equivale a 2% ao ano. Equivale a 12,68% ao ano. Então se eu disser que o investimento rende 12,68% ao ano, significa que ele rende mensalmente uma taxa equivalente em juros compostos de 1% ao mês. Então para você fazer alguns exercícios, eu vou colocar as fórmulas de taxas equivalentes aqui, tá? Então a fórmula de taxa de equivalente para você calcular, primeira coisa, se você quer saber um valor num prazo menor que você tem, por exemplo, eu tenho a taxa de um ano, eu quero saber uma taxa mensal, né? Então você tem que, nessa sua fórmula, elevar a 1 sobre n, onde n é o prazo. Então deixa eu mostrar a fórmula para vocês aí. A taxa equivalente é igual 1 mais i, certo? É elevado a 1 sobre n menos 1, onde o i é a taxa, então na forma de fator, então se a taxa for 14,15 ela vai ser 0,1415, né? Na forma decimal, n é o período, né? Então 12 meses, 6 meses, não importa. E esse circunflexo aí que eu botei na fórmula para vocês verem, equivale ao elevado, tá? Então se você quiser fazer um valor menor, né? Saber um valor menor, então você vai usar essa fórmula que eu te mostrei. Agora, se você quer saber um valor maior, de um prazo maior do que você tem a taxa, você não vai elevar a 1 sobre n, você vai elevar a n. Então nesse caso, a fórmula de taxa equivalente vai ser o seguinte, 1 mais i elevado a n, né? Menos 1 porque é 1 que você somou no começo, vezes 100 para você ter em taxa. Então i é a taxa na forma de fator, da mesma forma, n é o número de períodos, né? E o circunflexo é o símbolo de elevado. Agora vamos passar para uns exemplos práticos aqui. Qual a taxa equivale ao mês a uma taxa de 14,15% ao ano? Qual taxa equivale ao dia útil a uma taxa de 14,15% ao ano? E qual taxa equivale por semestre a uma taxa de 1,1089% ao mês? Então vamos resolver essa questão. Você tem a taxa anual, 14,25%. Então você vai calcular a taxa equivalente ao mês. Então você vai lá pegar a fórmula de taxa equivalente, 1 mais 0,1415, eleva a 1 sobre 12, menos 1. Por que o 0,1415 que é a taxa anual? Por que 1 sobre 12? Porque 12 você tem a taxa de um ano, você quer saber um mês. Um mês é um dozeavo de um ano, né? Menos 1 vezes 100. Então você vai chegar na fórmula de 1,1089% ao mês. Então 14,15% ao ano equivale a 1,1089% ao mês em juros compostos. Agora vamos calcular a taxa equivalente em dias úteis. Então é o seguinte, a taxa equivalente, mesma fórmula, porém ali na parte que você vai elevar, você não vai elevar 1 para 12, porque você não quer saber 12 meses. Você quer saber por dia útil. Então o que se convenciona de usar dia útil no ano são 252 dias úteis. Então é 1 barra 252, né? Menos 1 vezes 100 normalmente. Então você vai colocar ali e você vai ter uma taxa de 0,05253% ao dia. Então 0,05253% ao dia útil, rendendo no final do ano, vão gerar uma taxa de 14,15% para todo o ano, né? Ou seja, 0,05253% ao dia em juros compostos vai equivaler ao 14,15 ao ano. E por último, no último exemplo, calculando a taxa equivalente semestral. Então aqui é o seguinte, eu tenho a taxa equivalente, né? Vou calcular, vou usar a fórmula de taxa equivalente. Só que agora eu quero calcular semestral. Então o que eu vou fazer? Eu não calculei lá no primeiro exemplo a taxa mensal? Então eu vou pegar essa taxa mensal e vou colocar aqui, né? No lugar da taxa. Então 1 mais 0,011,089 elevado a 6, porque são 6 meses, né? Menos 1 vezes 100. Então eu vou ter aí 6,84% ao semestre. Então, pra gente concluir aqui, a taxa de 1,1089% ao mês renderá em um ano 14,15. A taxa de 0,05253% ao dia útil renderá em um ano 14,15. E 6,84% ao semestre renderá em um ano 14,15. Então tem os juros compostos aqui. Tá? Então tem em todas essas contas. Então o que você precisa entender é o conceito de taxa equivalente. Beleza? Isso que eu quero dar a dica aqui, porque muita gente tava fazendo confusão de juros compostos aí, investimento que tem, que não tem, se eu aplico, se eu não aplico, isso não tem nada a ver. E às vezes a pessoa tem a dúvida quando eu falo, quando se fala de uma taxa final, mas não vai render em juros compostos? Vai. É só você calcular a taxa equivalente pra você saber qual que é a rentabilidade num período de um mês ou de um dia útil, por exemplo, e fazer a projeção em juros compostos que vai bater com aquela taxa anual. Então, embora aqui no canal eu não tenha finalidade de ensinar matemática financeira, pois o objetivo aqui é investimentos, então é importante que você já tenha esse conhecimento previamente, ou se você não tiver, eu sugiro que você acompanhe outros canais que tratam de matemática. Eu reparei que esse tema gera muitas dúvidas e por isso eu resolvi colocá-lo aqui pra dar uma contribuição resumida do tema, beleza? Então, basicamente era essa a dica de hoje e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos e entrar no blog de valor.com.br para cadastrar o seu e-mail e receber também minhas orientações por e-mail, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.